Vamos começar com a imagem dos vestiários mesmo, Luan, que eu estou vendo no nosso preview. Está aí a imagem, é uma imagem exclusiva da WSports. Impressionante como ontem nós tivemos mais de 1.500 comentários. WSports ontem teve mais de 13 mil visualizações, liderou a audiência de ponta a ponta, da hora que abriu a jornada até o final, mais de 13 mil visualizações. Hoje pela manhã a gente já pôde trazer o número de usuários. Nós tivemos 11.800 usuários, ou seja, eu não sei qual foi o público ontem lá, mas talvez de 1.500 pessoas, nós tivemos quase que oito vezes mais, perdão, sete, oito vezes mais audiência do que tinha dentro do estádio. Então muito obrigado a você, torcedor do comercial. Mais de 14 mil, mais de 13 mil visualizações. Uma liderança absoluta, mas muito grande. Milhares de visualizações à frente do segundo colocado. Então muito obrigado. E essa imagem causou no torcedor do comercial ontem, nos comentários, uma emoção. Não é de ver num jogo decisivo. Muita gente comentou de você ter essa imagem exclusiva da WSports. E a gente fazendo um trabalho muito parecido com o que faz uma Sport TV, que faz uma Globo, que faz, claro, dentro da nossa pequenez, a WSports não é um canal de televisão, a WSports não é uma rádio comercial, ela é uma web rádio, ela é uma rádio da internet, mas que não fica devendo nada para nenhum tipo de cobertura de televisão. Então muita gente se emocionou com essa imagem, um jogo tão importante como esse, ali as chuteiras, as camisas. Então o torcedor do comercial se emocionou bastante com essas imagens, que não são do comercial, são imagens exclusivas. Eu quero inclusive agradecer a comissão técnica do comercial, porque emocionou muita gente. Aí as camisas, emocionou muita gente essa imagem do vestiário ontem. Qual é o público? 2.464 pessoas para uma renda de 42.630 reais. Nós tivemos mais de 13 mil visualizações, então nós tivemos mais de seis vezes público ouvindo a WSports do que tinha no estádio. Muito obrigado pela sua consideração, torcedor do Leão. Então aí o Pete, o Luca, cada detalhe, cada detalhe em uma decisão é importante. Pois não, Sérgio. Quem está te agradecendo é o Wesley. O Wesley está aqui na audiência e manda um abraço para o Rocha e agradece a ele por tudo aí, pelo apoio, pelas mensagens. Então o Wesley está mandando um abraço para você e agradecendo a você, Rocha. Aí está aí as imagens dos torcedores, tem também na arquibancada. Legal. Tem bastante aí, muito bacana. Então a WSports chegou no sábado em Votucoranga, foi a única equipe de esportes que chegou um dia antes e já começou a mandar boletins, imagens nas nossas redes sociais. E outra imagem que chamou muita atenção também, eu conversava com o Vandão, são as imagens da WSports, a câmera da WSports, focando a torcida no estádio. Foi muito legal esse período, esse cuidado que a gente pôde ter, enfim, numa manhã tão especial. E a gente está falando aqui em nome do supermercado do Fratucci, sempre a melhor opção em compras para você. Não se esqueça de Casa Damasco, Casa Damasco, onde se compre o Viverão Preto, em nome de Porta Logo Transportes, em nome de Geração Esporte, a marca campeã, Geração Esporte, tornou o super atacado a crescer de atacado no Valeu. Amanhã, eu tenho a impressão que há muito tempo a gente não viu uma presença dessa com um torcedor fora de cidade, o Cristóvão Palma de Alvaro. A cidade não estava muito empolgada com o jogo de ontem, não, a gente foi em vários lugares, não é uma busca para mim, não vai passar. Mas deu um susto danado. Também temos a imagem, Luan, da saída dos ônibus, uma imagem também da WSports, isso era 5 horas da manhã. Então, a gente vai mostrar a saída dos ônibus de Ribeirão Preto e a chegada dos ônibus também, essas são imagens exclusivas da WSports. O ônibus, essa é a chegada dos ônibus em Votuporanga, né, Charles? Você estava em um desses ônibus aí. Essa é a chegada e eu estava nesse ônibus aí que o pessoal está descendo agora aí, já havia chegado alguns ônibus, e logo na sequência chegaram mais uns 4, 5 ônibus. Esse é o Davi Isaac com a mãe, lá em Votuporanga. E essa é a saída, né? A gente está vendo aí a chegada. Chegada, Rocha. A chegada do torcedor no estádio Plínio e Marinho. E depois deu uma ingressada, porque chegaram os ônibus da mancha, né? Deu uma aí e ficou lindo. É, tudo. Batalhando. Eu peguei a chegada de todos, né? Eu esperei chegar a todos os ônibus, até que eu entrei, o bolo estava rolando, né, no estádio. Peguei toda a torcida chegando aí e depois ali, na hora que estavam comprando ingressos também, invadindo lá o estádio, entendeu? Margem bonita, né? Você achou muito bonito o trabalho de nós. Tem esse problema para isso, né? Para a torcida, para mostrar para o torcedor, para a torcida, que foram esses primeiros 90 minutos, né? Nós agora faltam 90 minutos aqui. Então vamos continuar com o nosso trabalho, sim. E agora, como a gente sabe, vamos falar para nós. Então, assim, parabéns. Parabéns quem foi, quem não pôde ir também, né? Quem ficou com a gente, na tradução, parabéns mesmo. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Foi sensacional. Aí o torcedor vai chegando no estádio. A gente vai se propor, caso o comercial suba, e a gente vai torcer para isso. Fazer um trabalho especial com todas essas imagens, com tudo. Então, parabéns. Por enquanto, parabéns ao comercial pelo empate. E aí, a gente está vendo a saída. Isso era 5 horas da manhã. Na verdade, é na estrada, viu, Rocha? Peguei as imagens aí na estrada, dá para ver do lado de fora, porque estava chovendo muito em Ribeirão Preto logo cedo, né? A imagem está... O Luan vai virar para a gente? A imagem? Eu peguei toda a imagem também. Era 4 horas da manhã, Rocha. 4 horas da manhã foi a saída, é isso, né? 4 horas da manhã. O comercial não perde ninguém, é isso, né? Não perde ninguém para o jogo. O zagueiro, né? O Thiago Moura passou a ser dúvida, vai ser avaliado pelo Departamento Médio. Mas é estranho o Thiago Moura ser dúvida, ele aguentou o segundo tempo inteiro. É, mas então, aguentou no sacrifício, né, Rocha? Quando eu vi aquilo, ele me deu um frio na espinha. Toda vez que ele cabeceava, você lembra que ele cabeceava, a hora que colocava o pé no chão? Ele sentia. Não, ele colocava o outro pé. Ele não caiu com os dois pés. Ele jogou no sacrifício, Rocha. Agora vai ser avaliado pelo DM, né? Estou com o Gunela aqui, Gunela, estou lendo as suas mensagens todas, sim. Mas eu imagino que ele vai jogar, é importante que ele... O cara, numa decisão dessas, o cara joga igual o Saci Pererê. Aí é a saída do Zona. Sessa-feira, o Tota veio aqui na sessa-feira e disse, faz uma botinha e vou pro jogo. É isso aí. Então aí é a saída. Essa é a saída, Rocha, com muita chuva em Ribeirão Preto, viu? Parabéns ao Charles, né? Choveu demais, viu, Rocha? Acordou duas horas da manhã e acompanhou o trabalho. Trabalho valente, Charles. Sensacional. Parabéns pelo seu trabalho. E tem também o flash do Charles de dentro do ônibus, né? Eu vou pedindo. Eu vou pedindo pro Luan, coitado, o Luan vai se virando. Eu já tava daquele jeito, Rocha. Aí... Deixa eu dar o depoimento? Já tava assim. Que bonitos ônibus. Onde eu tô? Pois não, Sassá? Depois, rapidinho, Luan, deixa eu falar o depoimento. Eu deixei você, né? No seu AP. Não vem, não, velho. Depois, eu fui deixar o Charles. Me ajuda aí. Eu fui chegar pra deixar o Charles e tava dormindo, Rocha. Por que você não botou ele no banco de trás com a cadeirinha? Tá babando. Eu joguei ele na USP do lago. Eu acho que eu joguei ele na USP, porque ele mora perto da USP. Tá babando. Então, por que você é na USP do lago? Pô, eu tenho que ficar avisando. Sabe aqueles... Eu já viajando de trem, tá, gente? Tá babando. Já fui de Ribeirão a Campinas várias vezes, agora em uma. Nem me falo. Alberaba. O maquinista ia avisando quem tava dormindo. Olha, a estação tá, o Araxá. Eu tinha que avisar o Charles. Charles, chegou na sua casa, Charles. Ele falou que eu roquei, Rocha. Você me fala, você fala... Ele falou que eu roquei. Você foi esse. Do carro do lado. Me ajuda aí, Rocha. Oh, 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 oh. Só por Deus. Você nem me fala disso. Você me fala de trem que eu acho que eu nunca mais vou viajar de trem na minha vida. Me ajuda aí. Porque eu fui pra Copa do Mundo da Rússia. Ah, mas não é o trem. Ele é rocha. Aqui é um trenzinho. Aqui é fumaça, Rocha. Você imagina, 28 horas dentro de um trem de Moscou a Rostov-Ondon. Moscou, a Rússia é o maior país territorial do mundo. Imagina 28 horas dentro de um trem. Foi o primeiro jogo da seleção brasileira. Rostov-Ondon é uma cidade que é divisa com a Ásia. E você imagina, né? A última cidade da Rússia. Então você imagina 28 horas dentro de um trem. O trem tinha cama, não é? E aí passando ali pela Ucrânia durante um bom período o trem e acabou estourando essa guerra, né? Mas em 2018, quando eu estive na Copa do Mundo já tinha essa treta entre eles e aí o trem passava a divisa toda da Ucrânia a 40 km por hora. 20, né? 40. Então, putz, 28. Nunca mais eu pego de trem na minha vida. Vamos ver o Charles, então, dentro do ônibus? Já estamos aqui com os ônibus que estão levando a nação comercialina para todo o Coranga. É claro, deixando o rimeão preto nesse exato momento, debaixo de muita chuva. E é claro, a nação comercialina aqui no busão, animada, vai empurrar o comercial da filha do Coranguense. E daqui a pouco, vamos estar chegando em Foto Coranga. Portanto, Rocha, estamos aqui no ônibus da torcida comercialina. E daqui a pouco, estarão chegando em Foto Coranga. Vamos subir, bafo! Vamos subir, bafo! Charles, Muralista, vamos subir. Legal, Rochinha, forte abaixo. Olha lá, outra, outra. Aí já, o tempo já estava, já amanheceu. A nação comercialina vai invadir Foto Coranga, é claro, empurrando o comercial para cima da Foto Coranga, é assim. E aqui no ônibus, que bacana, né? Uma família bacana aqui no busão. Dia de nove, ó. Alice, nove anos de idade, aqui, ó. Nove aninhos. Levantou quatro horas da manhã, Rochinha, para ver o time do seu coração. O avanteiro, que eu sou Carlos, aqui ao lado da netinha. O papai está aqui, ó. Estava dormindo até agora, agora acordou. Pegou no sono. Dormiu mais que a filha, viu Rochinha? E a Alice está aqui com a gente, vai acompanhar o comercial. Você acordou quatro horas da manhã para acompanhar o comercial? Olha pra lá. E você gosta de acompanhar o comercial? Fiu direito, Wesley. É? Ficou cara, bacana aqui acompanhar o comercial. Legal, vai fazer a vida inteira. Que legal. Olha aí, Rochinha, ó. Nove aninhos de idade, acordou quatro horas da manhã e está indo para o outro colega acompanhar o Leão do Norte. Daqui a pouco estamos chegando ali, hein? Um abraço, Rochinha. Só para entender, você acordou o torcedor do comercial? O cara estava dormindo? Tranquilo. O pai estava babando, dormindo, e a filhinha de nove anos acordada. Tem que ser o contrário, né? Acho que foi acordar o pai da menina. Lógico. Não é possível. Tem que ser o contrário. O cara estava dormindo bem, acordou cedo. A filhinha dormindo, nove anos e o pai acordadão. Mas o pai estava babando, dormindo, e a filhinha estava acordada. Você é muito corneteiro. Linda, né? Linda menina. Linda família. E o avô do lado. E o avô do lado, cuidando. Bacana isso. Maravilha. Três gerações, hein? Três gerações. O avô, o filho e a netinha agora. Maravilha. Bacana, hein? Que imagem, que imagem. Parabéns, Charles. Você ontem foi muito bem ontem. Parabéns, viu? Menino maluquinho. Que fim. Vamos lá. Vamos lá. USUQ. Obrigado.